Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. ... até uma hora e meia, tá ligado? Eu acho que é isso. Mano, sobre cantar num Lollapalooza... Nossa, mano, fala aí. Eu não tinha noção de que isso realmente ia acontecer. Eu sonhava, assim, na hora que eu vi que o WC anunciou que ia cantar num Lollapalooza, a onda do Jim tinha acabado de sair e eu falei assim, mano... Se a música performar bem, a chance de pelo menos tocar a música é grande. Né? Lançamento novo, enfim, beleza, a música começou a andar. E no Spotify ela começou a andar muito, mano. A música tá com 15 milhão, tem 3 meses a música. Eu acho que ela vai bater mais ainda, mano. Tomara, amém, deixa eu te ouço. Então 5 milhões por mês, assim, eu vendo crescer, eu falo... Mano, até que se tornou a música de trabalho agora do WC. Se você for olhar todos os posts dele, pá, é essa a música que ele usa. Então é a música de trampo dele. Fiquei felizasso. Falei, mano, então com certeza, pelo menos tocar vai. E eu como quem não quer nada, chamei o Sem Alma, né? Da Medellín, falei, ei, Sem Alma. Vou tá lá no Lollapalooza, hein? Ele falou, sério, irmão? Você tem acesso no palco, não sei o quê? Falei, mano, não tenho esse acesso. Ele falou, não, mas... Não, calma aí. Vamos dar um jeito. Não quero nem saber. Se você estiver lá, dá o microfone na sua mão, você canta e já era. E beleza, ficou esse papo aí, mas meio por cima ali. Falei, ah, beleza. Nem vou encanar com isso. Vou fazer meu trampo, que eu tenho pra fazer. Só que aí chegou na sexta-feira, ele mandou mensagem. Falei, irmão, e aí? Como é que é seu acesso? Falei, mano, tem acesso a isso e aquilo. Nós tava com uma pulseira foda lá, só que não era... Tipo assim, dentro de todas as pulseiras, a nossa pulseira era a segunda mais foda. A mais foda é a do artista, faz o que quer. Aí eu falei, mano, não é pulseira de artista, eu não posso, eu não tenho acesso a backstage, não tenho acesso atrás do palco. Só que eu falei, mano, não sei, mano. Ele falou, irmão... Mano, tinha que acontecer, velho. Aí falou, amanhã nós desenrola. Amanhã nós se vira, vai dar tudo certo, não sei o que. Eu meio que desencanadão, beleza. No outro dia, tô lá, chegou o Kevin e o Chris. E aí, antes de começar o papo ao vivo, a gente trocaram uma ideia, ele deu um uísque pra nós e tal, tá até aqui na prateleira. Aí ele falou assim, mano, da hora, pá, já já tô mó felizão, segunda vez que eu vou me apresentar no Lolo. Eu falei, mano, você vai cantar, viado? Ele falou, vou... Eu falei, é onde? Ele falou, vou participar do show do WC. Aí minha cabeça fez assim, falei, nossa... Isso foi antes do episódio? Foi. Eu falei, viado, você tá do que aí pra chegar lá? Ele falou, mano, a Stadivan. Quer ir? Eu falei, tem como? Ele falou, mano, lógico. Aí o Mítico já falou, mano, eu vou também. Ele falou, não, cola. Eu falei, eu fiquei com isso na cabeça. Só que aí, na hora que ele falou, tem como? Aí eu já comecei a suar frio ali, mano. Eu já comecei, tipo, ih, mano. E, mano, na sexta-feira tinha gente, mas no sábado parecia que tinha o dom. Tava esbagaçado, mano. Eu falei, mano, caralho, mano, será que isso vai acontecer? Sabe quando você quer muito que aconteça? Mas tem medo. Mas na sua cabeça tá, tipo assim, se não acontecer, suave também. Suave se não acontecer, porque não sei se eu tô preparado. Beleza, mano, acabou o papo. Aí a mina que tava com ele, a empresária dele, falou, ó, daqui 10 minutos eu vou vir te buscar. E eu falei, não, beleza. Eu mandei mensagem. Você não tava botando fé também. Eu não botei. Eu mandando mensagem pro seu alma, eu falei, sem alma, ah, vou conseguir, mano. Eu falei, mano, do caralho, não sei o quê. Firmeza. Sem alma também. Que cara maravilhoso. Aí eu falando assim, mítico, ela deu migué em nós, viado. Ela não vai vir aqui, mano. Ela vai me deixar na vontade, viado, de cantar. Ó, mano, já deu 12 minutos que ela foi aqui, 10 e ela vinha. Eu vou meter o louco, viado. Eu vou lá, eu vou lá. Lembra que eu tava com essa vontade? Falei, não, mano, tem que acontecer isso aí. Tô com uma vontade agora. Fiquei, tipo assim, a energia me tomou. Na hora que eu tô pensando em ir, chegou um cara e falou assim, ó, mano, vamos lá. Falei, nossa, viado, é sério agora. Nossa, na hora que eu entrei na van, eu tava... O cu tava aqui, ó. Na mão? Na palma da minha mão, viado. Eu em choque. Aí eu chamei você, o Victor falou, eu posso ir? Falei, nossa, lógico, veio. O Lucas inutilizante também foi. O Lucas foi também. Só que ali eu tava quietinho, mano. Fiquei quieto assim, tipo assim, só raciocinando. Tipo, mano... Vai ter muita gente, mano. Vai ter muita gente. Aí eu olhava pros outros três, os moleques. Ó, mano, tem um bagulho pra não beber aí? Eu e o Lucas enchendo o saco, ó, mano. Um gin. Ó, igual, a sua música é o gin, você tem que ter o gin. E eu, Lucas, querendo que se foda, só querendo beber o porra do gin. E, cara, e uma das coisas mais engraçadas que eu fiz piada depois, estavam ali, cara, grandes cantores, grandes cantores de rap, né, mano? Vários artistas que eu pago o palco, eu sou fã. Vários artistas muito fodas, muito... Mano, um dos maiores do nosso país. E estavam eles, assim, e tinha uns, assim, rezando, orando. Falando com o empresário. Falando com o empresário. Aí eu trombava um aí. Mano, eu tenho 10 anos de carreira, sempre sonhei em cantar no Lola, que não sei o quê. E um desespero... Não um desespero, sabe, galera? Aquele clima... Apreensivo. Isso, parece que eles estavam subindo numa final de Copa, tá ligado? O time, assim, tipo... Mano, nossa, mano, Raipiranha. Ah, se eu falar todo mundo é foda, que eu posso esquecer. Mas todo mundo que participou do show do WC. E aí eu senti aquela tensão, eu também já fiz show, eu já tive essa tensão antes de subir de... Caralho, mas lá o Lola é outra parada, né? E aí eu tava vendo, assim... E aí eu fui vendo, né? Fui vendo os artistas. Um empresário fazendo massagem no outro. O outro, meu Deus do céu, me dá um uísque. Eu tô muito nervoso. Passava aqui. Quando eu olho o Igão, de Havaiana, nem ensaiou. Aí o cara falou assim, mano... É a música, a onda do Jim, vou te dar só o microfone. O Igão nem passou, não tinha retorno, não tinha nada. Ele falou, só vai. O Igão falou, demorou. Eu falei, mano, que isso, mano? Que loucura, viado. E tipo assim, pra galera, eu acho que todo mundo tem noção, mano, o que o Lola representa, o que o Lola é, o tamanho desse evento. Só que, mano, na hora que... Você vai contar a voz do seu lado, mas na hora que... Cantou uma música e a outra já era a onda do Jim... Mano, foi assim, ó. O cara chegou, deu o microfone pro Igão, só foi eu desesperado, peguei meu celular. Meu Deus do céu, já tá entrando. Na hora que eu vi, assim, a multidão... Falei, caralho, viado. Eu não sei... Quantas pessoas tinha ali, velho? Eu acho que ali chutando um chute, vai, certeiro, quase. Eu acho que tinha umas 30 mil cabeças, tinha, mano. Mano, você é louco, velho. Tinha. Foi assim, ó. O Sem Alma chegou em mim e falou assim, irmão, conhece a música Meu Mundo? Eu falei, cara, lógico que eu conheço, né, Sem Alma? Ele falou, então, a onda do Jim é depois dessa, tá bom? Eu falei, beleza. Ele falou, o Matheus vai te entregar o microfone e você vai cantar. Beleza, beleza. Falei, não, suave. Falei, mano, a Meu Mundo é uma das mais estouradas do WC, ele vai tocar no final. Tão suave. Tanto aí que eu falei assim, mano, se for mais pro final, entra geral, faz um Todo Mundo Junto ali, eu canto, nem sinta pressão e vou embora. Beleza. O WC chegou, fez a abertura dele, tocou a música dele com o Pedro Sampaio e acho que o F.P. do Trim bala aquela dança. Seu bumbum balança. Falei, ah, beleza. Tocou essa mesa, tocou essa, aí tocou. Fé. Aí, eu falei, nossa, Meu Mundo começou, velho. Começou a tocar Meu Mundo. E aí, eu tinha um cronômetro do tamanho dessa mesa atrás do palco pra galera, tipo, mano, é uma hora cravada. Eu olhei, mano, tinha tipo, dois minutos e meio de show. E começou a Meu Mundo. Eu falei, meu Deus. Aí, tocou a Meu Mundo, velho. Aí, eu comecei a, tipo, ficar em choque. Aí, eu só falei, mano, eu só lembro que eu fiz dois bagulhos. Eu falei, velho, meu microfone tá ligado. O cara veio, testei, tava ligado. Eu falei, tá com o tune? Ele falou, não. Eu falei, então tá, é nóis. Aí, eu lembro que eu coloquei o óculos. Aí, soltou. Aí, na hora que soltou, ó, tum, que faz a música do Onda do Jim, faz um tan. Na hora que soltou esse tan, eu dei uma travada. Falei, nossa, eu vou entrar. E aí, falou o Regão que tá na voz. Eu falei, mano, não sei. Alguém me empurrou. Alguém andou com as minhas pernas, parça. Não fui eu. E eu apareci lá na frente. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei cego, mano. Porque eu, tipo assim, como se eu não... Você fala assim, como é que tava o público? Eu falei, mano, sonoramente tava foda. Na hora que eu entrei, gritaram pra caralho. Cantei, responderam pra caralho. Só que, mano, eu não consegui olhar no olho de ninguém, viado. Fica fosco, né? Eu mirei lá na casa do caralho e cantei pra Deus. Foi isso que aconteceu, na minha percepção. Aí, o WC falou, mano, palmas pro Igão, não sei o que, galera. Porque eu acho que foi surpresa pra geral ali, tá ligado? Foi. E eu falei, mano, fiquei muito feliz. Por quê, mano? Eu fiquei emocionado, invadi o palco ali rapidão. Alguém me chutou também. Ai, aí eu entrei e gravei história. Porque o lance é, tipo... Beleza, a música é legal, a galera gosta. Mas a galera, será que ela gosta no show? Porra, a música é do caralho, velho. Então, mas será que o público vai ficar feliz na hora que eu entrar? Ou vai, tipo assim, ah, beleza. Só que não, foi tudo muito foda. Foi tudo muito pra cima. A galera gritou. Mano, foi um dos dias mais foda da minha vida. Tanto é que depois, né, ficou doidão na rua. Não, foi bebendo uma calçada. Exatamente. Só que, mano, que loucura que foi esse bagulho, cantar no Lollapalooza, mano. Se te falasse isso há um ano atrás, você ia falar, mano... Viado, se você me contasse isso em 2019, eu ia sair muito na mão com você, viado. Fala, Igão. Pô, cala a boca. Não vem de papo furado, velho. Canta aí Lollapalooza. Tô me fodendo aqui. Presta atenção. Você ia na Cônia de Zila pedir um beat. E você... Mas isso tudo faz parte, mano. Não, lógico que sim. Eu tô falando. Você tava tentando. Você tava tentando cantar. E, tipo... É mais um exemplo pra molecada, tá ligado? Mano, eu sei que o Igão tem a mídia dele, mas se ele não fosse bom, mano, ou esforçado, ele não ia tá lá na porra do Lollapalooza, tá ligado? Então, tipo assim, eu boto fé que a molecada tem que se inspirar nesses bagulhos, tá ligado? Tipo, mano, do nada. Você começou a cantar, você lançou já um hit. Você tem umas músicas boas pra caralho. Eu vejo você muito... Eu escuto as suas prévias. Eu vejo você ter um futuro muito foda no trap, tá ligado? Eu, se eu soubesse falar, eu também ia cantar trap, porque... Não, mas você vive e me conta, eu canto. É, eu vivo trap, então eu acho que eu seria um bom trapper também, mas só que, infelizmente, eu sou fanho, não sei falar, mas eu queria também cantar, porque, tipo assim, é a vivência. É um estilo de música que é muito legal, tá ligado? Então, tipo, ter um irmão meu nesse mundo, eu já fico muito feliz. E aí você tava, no dia do estúdio, daqui do estúdio, tava você e o Gabriel. Você ainda foi embora mais cedo. Foi. Mas você viu o comecinho. Eu vi o começo dessa música. E, cara, foi um dia muito da hora pra mim, que eu vi o WC, tipo, cozinhando o bagulho mesmo, tá ligado? Fez em quantos minutos o beat? Mano, muito rápido. Aí ele falou assim, vai, drill, drill, drill. Aí ele começou a fazer os bagulhos assim, e eu fiquei olhando assim, fascinado, tá ligado? Eu falei, mano, isso aí é arte, mano. Olha que esse cara tá... O cara tá criando um bagulho do nada, irmão. WC é muito pico. Ele criou um bagulho do nada. Foda-se. É o quê? Pronto. Falei, caralho, que foda. Aí eu lembro que você gravou mais umas três músicas, e nas prévias você mostrava a do Jim. E eu falava, mano, essa música aqui, mano, essa música... E foi assim com todo mundo. Agradeceu o Felp também, que criou a melodia da música, tá ligado? E aí a gente foi encaixando, foi montando o refrão junto e tal, e depois foi... Depois do refrão, o resto foi fácil. Porque o refrão que pegou... E, mano, mas foi assim com todo mundo que participou da música. Porque no dia que o Kian falou que queria ouvir as minhas prévias, eu mostrei pra ele, e ele falou, nossa, chave louco, eu queria... Depois ele mandou mensagem, ele falou, mano, eu quero entrar nessa música. Eu falei, mano, é isso. Porque essa música era pra ser eu e o Felp. Só que o Felp já passava aí e falou, mano, a música é energia, mano. Se o Kian quer, mano, é você e ele. Não, essa música é um hit. Aí eu mostrei pro Vino, Vino, mano, você é louco, olha isso, na hora. Então, mano, muito foda, muito foda mesmo. Então, agradecer muito o pessoal da Medellín, mano. Que, na moral, vou usar palavras do Batista, mano. O show do WC foi uma hora de pau dentro, viado. É isso mesmo. Ele falou assim, viado, uma hora de pau dentro sem tirar. E rolou tudo redondinho, foi tudo perfeito, mano. Mano, depois eu tava vendo que o WC postou a entrada... É que, mano, nós assistimos de trás do palco, só que... Então, nós não assistimos nada, porque só o palco, o equipamento do WC cobria tudo, né? Então, nós não vimos. A entrada dele, os bagulhos dele, foi muito foda, fogos. Aí ele aparecendo, uns pedaços de clipe assim, uns telão... Mano, e parabenizar o WC também, o que ele tá fazendo. Já faz tempo que ele tá fazendo isso. Aquele álbum dele, 18K. Maravilhoso. Esquece. O cara tá dançando. O cara mudou o estilo dele. O cara tá chamando os artistas fós, tá fazendo umas músicas fós. WC, mano, pra mim, é um dos artistas atuais mais foda da cena, mano. E ele não tem vaidade, porque na hora que eu cheguei pra cantar, eu puxei ele... Não sei se vocês percebem, mas na hora que eu entrei, eu puxo ele pra ir pra frente comigo. Eu olho ele, tipo, fica aqui comigo. Só que ele fala... Ele, tipo assim, ele, tipo, meio que indiretamente fala... Mano, é o seu momento. Ele foi pra trás dançar. Viado, e eu que invadi, me emocionei, alguém me empurrou da profissionalidade. Eu invadi, aí na hora que ele tava vindo, eu achei que ele ia meio que falar, caralho, Mítico. Só que ele olhou pra mim, já deu risada, já beijei ele. Eu falei, pô, o cara é da hora. Ele entendeu que foi uma emoção ali. Nossa, os moleque novo, novo na cena ali, de palco e etc. Então, tipo, ele entendeu a emoção ali, a invasão, entendeu você ali na frente. Ele cantando e você cantando e ele dançando. Vai se fuder, foi do caralho, mano. Esse Lola vai ficar pra história, tá ligado? Porque a gente foi trabalhando, depois você lá mitou. Olha o que aconteceu, mano. É, mano. Então, o Lola foi muito especial, assim, pra gente. E, caralho, que evento, que momento. Muito foda, muito grande. E, mano, só show foda. Na moral, a gente, mano, a gente não conseguiu curtir muito, porque, graças a Deus, muita gente parava a gente pra tirar foto, pra fazer vídeo. Mas isso também, a gente não conseguiu curtir muito por conta disso. Eu acho que a gente conseguiu ver os últimos 20 minutos do WhatsApp. Eu queria muito ter visto o Jonga, não consegui ver. Puta que parada. A gente já tava morto também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.